Um funcionário da Prefeitura Municipal de Perimirim foi brutalmente assassinado durante a madrugada deste sábado, dia 1º, após uma festa na cidade. Segundo as primeiras informações, a vítima foi executada com seis tiros e o caso deixou os moradores apavorados. A vítima, que aparece agora em nossas imagens, foi identificada como Cadson Santos Oliveira, 34 anos de idade, funcionário da Prefeitura, organizador de apostas online, lá no município de Perimirim. Ele estava em uma festa particular em comemoração ao aniversário do município, que completou 104 anos de emancipação política neste dia 31 do mês de março. Segundo as informações, um homem não identificado chegou próximo a Cadson e disparou seis tiros sem dó nem piedade. Após isso, o criminoso fugiu. A polícia foi acionada, mas até o momento, mesmo depois de muitas rondas, não conseguiu prender e nem identificar o bandido. O Cadson deixa duas filhas e esposa e não tinha antecedentes criminais. As investigações agora ficam a cargo da Polícia Civil do Estado do Maranhão, para prender, identificar e saber quem e o porquê que tiraram a vida deste jovem de apenas 34 anos de idade. Eu sou o William Vieira, e este é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e participe com a gente. Visite também o nosso Kawai, William Vieira, da TV Oficial. Também a nossa fanpage, nosso Facebook. Siga a gente também lá no Instagram. Tchau, tchau.